Jesus Jesus, eu vim aqui pedir perdão Preciso tanto de restauração Meu coração ferido, machucado Coloco em Tuas mãos, ó meu Senhor Jesus, eu sinto a paz de ser amado Por Teu amor, Senhor, fui alcançado Das pedras que queriam me atirar Fizeste a luz do meu novo caminhar Tua misericórdia Me alcançou Me restaurou Tua misericórdia Me alcançou Me libertou Jesus Jesus, eu sinto a paz de ser amado Por Teu amor, Senhor, fui alcançado Das pedras que queriam me atirar Fizeste a luz do meu novo caminhar Tua misericórdia Me alcançou Me alcançou Me libertou Tua misericórdia Me alcançou Me libertou Tua misericórdia Tua misericórdia Tua misericórdia Me alcançou Alcançou, me libertou